Bom dia, torcedores do Flamengo. Bom dia, diretoria, jogadores, comissão técnica, jornalista ligado ao Flamengo. Bom dia a todo o grupo de flamenguistas, todas as pessoas que trabalham para o Flamengo. Estou fazendo aqui um vídeo do conselheiro técnico e tático do Flamengo. Antes de começar a parte técnica e tática, e alguns segredos até de futebol, eu quero aqui lembrar para vocês sobre a última informação, que nós praticamente estamos na dúvida se o Flamengo vai conseguir ser campeão da Copa Libertadores e se o Flamengo vai ser campeão do Campeonato Brasileiro com a perda do nosso melhor jogador, que é o Cuejá. O Cuejá, como o melhor jogador ali no meio de campo, jogador muito importante para o Flamengo. Quando o treinador Jorge Jesus chegou no Flamengo, encontrou Cuejá nessas condições, o melhor jogador do Flamengo ali é um cara que a torcida consagra, porque sabe que é bom, um ídolo da torcida, um ídolo do Flamengo. E ídolo não pode ser negociado, vendido ou transferido, não pode. Como se fosse um qualquer. Quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, ele perseguiu o Cuejá. E olha só, o Cuejá está assinando um contrato com o ex-clube do Jorge Jesus. Então ele já fez de propósito. Esse treinador que está treinando no Flamengo, era treinador do El Elau, da Arábia Saudita. E Cuejá está indo jogar no El Elau da Arábia Saudita. Então ele reforçou o time dele, da Arábia Saudita, com o melhor jogador do Flamengo. É isso que está acontecendo. E a diretoria do Flamengo pensa que o treinador está realmente sendo treinador do Flamengo. Ele está indo no Flamengo, na minha opinião, para estragar, acabar com o Flamengo. Por isso, a gente está vigiando ele de perto. Toda era técnica e tática. Para ele não fazer merda. Agora o seguinte, o que acontece? Ele, a partir do momento que nós começamos a fiscalizar ele, ele se colocou na posição de treinador e começou a trabalhar direito. Talvez o golpe que ele queira aplicar é no final do campeonato, entregando o título da Copa América e do Campeonato Brasileiro para o inimigo, os adversários. Entendeu? Então é um inimigo que a gente tem dentro de casa, na minha opinião, esse treinador. Ele perseguiu o Cuejá. E Cuejá, ele é o melhor jogador do Flamengo, a gente sabia disso, todo mundo sabe, todo mundo está claro de saber. Jogou contra o Internacional. Quando o Internacional pressionou o Flamengo, ele tirou o Cuejá. Ele queria facilitar as coisas para o Internacional chegar, quem sabe, a um gol contra o Flamengo. Ele tirou o Cuejá no momento crítico que o Internacional estava pressionando o Flamengo. Ninguém entendeu aquela substituição no jogo contra o Internacional do treinador do Flamengo, tirar o Cuejá no momento que o Internacional estava pressionando o Flamengo. Então isso estava, é como se ele estivesse querendo que o Flamengo perdesse ali para o Internacional. Então a gente tem que estar de olho nele, tem que estar de olho nele na fase final, para ele não atrapalhar o Flamengo no final do Campeonato Brasileiro e no final da Copa Libertadores. A atenção redobrada a esse treinador. O Cuejá acabou de sair do Flamengo para jogar no ex-clube dele. O ex-clube dele se chama El Elau. E é lá que o Cuejá está indo jogar. Então ele tirou o melhor jogador do Flamengo e colocou lá no ex-clube dele. Ele perseguiu o Cuejá, não botava para jogar, tinha uma perseguição aí. Então preste atenção, diretoria do Flamengo, diretoria do Flamengo, parte técnica, os treinadores que fazem parte do Flamengo, do staff, não do staff do Jorge Jesus, mas do staff do Flamengo, nós estamos diante de um manipulador, de quem sabe de um gangue internacional no futebol. Eu falei para vocês, preste atenção, preste atenção esse treinador. Eu tenho minhas convicções, eu não confio nele, não confio nele. Por exemplo, o problema particular de família do Cuejá. Na Guerra Fria que houve entre Estados Unidos e a Rússia, a Guerra Fria, os russos atacavam a família dos embaixadores dos Estados Unidos. Atacando a família, você acaba destruindo o cara, atacando a filha. Por exemplo, Leonel de Moura Brizola, nosso grande Brizola, fundador, criador do PDT. A Neuzinha Brizola, a filha dele, viciaram ela, transformaram ela em uma drogada e ela acabou morrendo. Ela acabou morrendo, ela não está mais viva. A filha do Brizola foi vítima dessa Guerra Fria contra o Brizola. Eles fizeram de tudo para estragar a filha do Brizola e conseguiram isso. Então, quando se quer atingir uma pessoa, destabilizar a pessoa, perseguir a pessoa, obrigar a pessoa a fazer algo que você quer, você ataca a família quando a pessoa é forte, quando a pessoa é poderosa. Quando a pessoa não se consegue destruir ela, ataca a família. E atacaram a família do Cuejá, para que o Cuejá saísse do Flamengo, como o melhor jogador do Flamengo. Então, essa guerra existe. Os adversários do Flamengo são vários. Estão mais situados no sul do Brasil. São Paulo, Rio Grande do Sul. Futebol paulista e futebol gaúcho. É a grande rivalidade contra o futebol carioca. E o Cuejá foi atacado na sua família e a gente viu ele desesperado para sair do Flamengo. Então, preste atenção que o Cuejá pode ser uma vítima da Guerra Fria. Está certo? Atacar a família dele para enfraquecer ele e fazer ele sair do Flamengo. Quem sabe, numa chantagem maior. Está certo? Então, a gente está aí vendo os bastidores, o que está acontecendo. E esse treinador está envolvido, porque o Cuejá foi jogar no ex-clube dele. Era só ele falar para o ex-clube, não leve o meu melhor jogador. Ou talvez ele tenha falado ao contrário. Leve o Cuejá, porque é o melhor jogador do Flamengo. Está certo? Preste atenção aí que o El El Al é o ex-clube do Jorge Jesus. Ele treinava esse clube lá na Arábia. Então, preste atenção. Está certo? Nós estamos aí convivendo, quem sabe, com o Gangster, como treinador do Flamengo, jogando dos dois lados. Ele está do lado do El El Al, que é o ex-clube dele. Ele está do lado do Flamengo, que é o clube do Cuejá. Está entendendo? O Cuejá podia ir para qualquer clube do mundo. Nunca para o ex-clube do Jorge Jesus. Então, atenção aí, diretoria do Flamengo. Nós estamos diante de um fato incrível de Gangster Internacional misturado aí no futebol, de máfia misturado aí no futebol, para fortalecer, está certo? O clube árabe, que tem muito dinheiro, que deve ter dado aí um dinheirinho para ele, milhões de dólares para ele arranjar um jogador bom para jogar no Leu El Al. Bom, e ele levou o melhor jogador do Flamengo. Bom, vamos aqui falar a respeito agora, que nós teremos que ter o Arão, que ele sempre apoia o Arão, mas pode prejudicar o Arão na final aí da Copa, da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O Arão já tem aquela ficha negativa que a gente conhece dentro do Flamengo, e a gente vai ver aí o que esse Jorge Jesus vai aprontar para o Arão. Atenção, Arão, e pensa que está do teu lado, não está te usando. Pires da Mota, a gente quer que o Pires da Mota seja um cara, um atleta realmente profissional, se cuide fisicamente, porque nós precisamos muito dele para chegar na altura do Cuejá, seja pelo menos na parte defensiva, de cobrir ali a defesa do Flamengo. Beleza, Pires da Mota, o Paraguai, por favor, nós precisamos de você, muito, muito de você. Bom, vamos aqui falar a respeito do Palmeiras. Palmeiras é um clube, agora eu fiz algumas observações, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete observações importantes sobre o Palmeiras. Atenção, observações técnicas e táticas. Vamos primeiro aqui falar sobre o Palmeiras, sobre o caso Palmeiras, a situação do Palmeiras hoje. É muito perigoso, o Palmeiras é muito perigoso nesse jogo contra o Flamengo. O Palmeiras está em crise técnica, crise técnica, quer dizer, o treinador está questionado, os jogadores estão jogando mal tecnicamente, então a gente está numa crise técnica incrível, incrível o Palmeiras, está certo? Então, o Palmeiras é um inimigo natural do Flamengo, porque na tabela do campeonato, está lá disputando na frente, e existe uma guerra entre Rio e São Paulo no futebol. Eu já falei para vocês, esse caso aí do Cuejá. E atenção, Flamengo, o Cuejá pode bater lá no Eulau e voltar para o Brasil, para um clube de São Paulo, está certo? Presta atenção, São Paulo, Palmeiras e o Santos. Presta atenção nesse bate e volta, o que vai acontecer no futuro do Cuejá. Está certo? Presta atenção aí, pessoal do Flamengo, como vocês foram vítimas de manipulação. Vamos lembrando aqui, o treinador do Palmeiras, ele está para ser demitido. Se o Flamengo ganhar do Palmeiras, ele é demitido, o chamado Filipão 7x1. Está certo? Filipão 7x1. E os jogadores estão mal, os jogadores do Palmeiras estão jogando mal, perdendo muito gol, jogando muito mal. E que continue assim contra o Flamengo, que ele joga muito mal contra o Flamengo. É o que a gente deseja, que esse time continue assim, jogando mal contra o Flamengo, e que o Filipão ser demitido, esse problema do Palmeiras, é o problema de organização do Palmeiras no lado técnico e tático. E a gente quer que continue assim. O Palmeiras está em crise. Então, o Flamengo tem que afundar mais na crise. O Palmeiras é o time de São Paulo e é o inimigo natural do Rio de Janeiro e do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que marcar o meio campo, o Dudu, dois jogadores que o Flamengo tem que marcar. Muito importante, acaba com o time do Palmeiras. É o Dudu e o atacante Luiz Adriano. Luiz Adriano é um atacante número 10 que vem do meio para o ataque. Ele é um atacante, ele não é o meio campo. Ele é o meio campo que recua, como um falso centroavante, que vem de trás. Então, atenção, time do Flamengo, marcação dura em cima do Dudu e em cima do Luiz Adriano. Os dois não podem jogar. Não podem tocar na bola, não podem organizar a jogada. Tome a bola deles, porque eles são os caras que criam a jogada do Palmeiras, jogada ofensiva de gol. Então, a gente tem que acabar com esses dois jogadores do Palmeiras, o Dudu e o Luiz Adriano. Não tem que jogar, nem tocar na bola. São os jogadores do Flamengo, o meio campo do Flamengo, defesa do Flamengo. O atacante Luiz Adriano, marcar os dois, e marcando os dois, o Dudu e o Luiz Adriano do Palmeiras, os dois jogadores do Palmeiras, nós acabamos com o time do Palmeiras. Acabou o time do Palmeiras. A defesa do Palmeiras é muito lenta. Atenção, atacante do Flamengo. Jogadas rápidas, que a defesa do Palmeiras é lenta. Ele vê a jogada e vai em cima da bola. Então, ele quer dizer, ele não antecipa a jogada. Ele vê e depois reage. Tá certo? O meio campo do Palmeiras não marca bem. É fraco na marcação, principalmente na proteção da defesa. Há um problema do Palmeiras, um buraco na defesa, em frente à defesa do Palmeiras, onde o time do Flamengo pode chutar. Chutar o gol, marcar muitos gols. Chutar o gol, marcar muitos gols de fora da área, de frente do gol do Palmeiras. Então, o Flamengo tem que abusar do chute de fora da área. Chute no ângulo, bola colocada e com força. Tá certo? E a gente vai marcar gol aí chutando de fora da área, porque o Palmeiras não tem proteção na frente da defesa. A defesa é aberta para o chute do jogador que vem de trás ali pelo meio de campo. Palmeiras abusa... Atenção, as jogadas do Palmeiras. Palmeiras abusa de jogadas aéreas, jogadas cruzadas. O Flamengo tem que marcar as laterais, no nascedor das jogadas. Por exemplo, o Palmeiras ataca aquelas laterais e tenta cruzar a bola na área. Então, o Flamengo tem que interceptar e cortar a jogada nas laterais, nas duas laterais. Na lateral esquerda, Luiz Felipe, Felipe Luiz e na lateral direita, o Rafinha. O Felipe Luiz, na lateral esquerda, tem que bloquear as jogadas do Palmeiras, que são jogadas pelas laterais. E do lateral direito, o Rafinha tem que bloquear as jogadas pela lateral direita. Então, temos que dar apoio ao Felipe Luiz e ao Rafinha, porque o Palmeiras ataca pelas laterais. Já está avisado, o Palmeiras ataca pelas laterais. Atenção, comissão técnica de jogadores do Flamengo. O Palmeiras joga pelas laterais, buscando a linha de fundo e os cruzamentos na área. Então, ele busca a linha de fundo e cruzamento. Então, atenção, a zaga do Flamengo. Marinho vai ter que cabecear muita bola. Rodrigo Caio, cabecear muita bola. E o goleiro, Diego Alves, atenção. Nada de goleiro sem braço, nem mão de alface. Está certo? Muita atenção nas bolas cruzadas. Está certo, Diego Alves? A defesa do Flamengo falando muito nas bolas cruzadas, conversando entre si os zagueiros, porque o Palmeiras cruza muita bola na área. Cabeça de área fraco do Palmeiras, o Flamengo pode entrar pelo meio campo da defesa. O Palmeiras é fraco, naquela proteção da defesa, ali na cabeça da área. Então, o Flamengo pode entrar na defesa, na frente da defesa do Palmeiras, tabelando. Está certo? Além de chutar de fora da área. O Flamengo pode chutar muitas bolas de fora da área e marcar gol de fora da área. Ali em frente, na cabeça da área do Palmeiras. Ninguém defende ali na frente da defesa do Palmeiras. Tem um buraco muito grande em frente à defesa do Palmeiras, onde o Flamengo tem que explorar o chute de fora da área e a penetração do meio campo pelo meio da defesa do Palmeiras. Então, vamos lá. Mais orientação técnica e tática. O Flamengo tem que jogar com garra e disposição. Ninguém consegue ganhar uma partida contra um time como o Palmeiras sem fazer esforço físico. Temos que correr 10km e temos que perder 2kg cada jogador na partida. Então, intensidade total, força e disposição. O Flamengo tem que dominar o meio campo, não deixar o meio campo do Palmeiras jogar. O meio campo do Palmeiras não pode tocar na bola, o jogador não pode tocar na bola duas, três vezes. O Flamengo tem que tomar a bola, recuperar a bola do jogador que está com a bola do meio campo do Palmeiras. O Palmeiras não pode jogar no meio campo. O Flamengo tem que dominar o meio campo, recuperando a bola, não deixando o Palmeiras jogar no meio campo, tocar a bola, fazer passe entre um jogador, dois, três passes, não pode tabelar. A certos jogadores do meio campo do Palmeiras não podem sentir gosto pelo jogo. O Flamengo tem que dominar o meio campo. Dominando o meio campo, nós vamos atacar mais vezes o Palmeiras e marcar muitos gols contra o Palmeiras. Depende do meio campo. O jogador mais forte do Palmeiras está no meio campo, que é o Dudu, que é o ponta de lança, que é o meio campo que sai para o ataque. Também o Luiz Adriano também vem atrás e sai para o ataque. Então nós temos que dominar esse meio campo. O meio campo do Palmeiras não pode jogar. O Flamengo tem que dominar o meio campo com disposição, com garra, com vontade e de todas as bolas, como se vai no prato de comida. Defender como selvagem e atacar com inteligência. Está certo? Defender com doação, com selvagem, dando tudo. Está certo? E quando tem a bola, jogar com inteligência, circular a bola, fazer a bola, ficar no pé do jogador do Flamengo. Possessão de bola, maior tempo de bola o Flamengo tem que ter nesse jogo contra o Palmeiras para não deixar o Palmeiras jogar e para dominar o jogo e ganhar o jogo. Quando o jogador do Flamengo for dar combate, assim, tomar a bola do jogador do Palmeiras, que tem a bola, dois jogadores do Flamengo tem que ir no combate. Um vai no combate de tomar a bola, outro vai na cobertura. Então, sempre dois jogadores do Flamengo indo no combate, tomando a bola do jogador do Palmeiras, não deixando o jogador do Palmeiras sentir gosto pelo jogo, tocar duas, três vezes na bola. Então, o combate, a recuperação da bola é muito importante. Isso é o jogo coletivo, isso é uma equipe que joga a onze, isso é uma equipe que tem solidez sólida, uma equipe que joga entrosada, uma equipe que joga coletivo, um por todos, todos por um. O Flamengo jogando coletivo, todo jogador do Palmeiras que tem a bola, o Flamengo dando combate, dois jogadores em cima dele, um dá o combate e o outro faz a cobertura. O jogador do Flamengo dá o combate, o jogador que tem a bola do Palmeiras e o outro faz a cobertura tomando a bola do jogador do Palmeiras. Tomando a bola do jogador do Palmeiras, fazer circular no pé do jogador do Flamengo, mantendo a posse de bola, mais tempo de bola e organizando o ataque. Está certo? Quando o jogador do Flamengo tiver a bola no pé, está certo? O Flamengo tem que, os atacantes têm que propor, têm que pedir a bola e propor receber a bola. Os atacantes do Flamengo têm que marcar a saída de bola do Palmeiras. Se terem formar a defesa, dá aquela pressão maior na defesa do Palmeiras. Está certo? A defesa do Palmeiras é lenta, é pesada e a defesa do Palmeiras com a bola, os atacantes podem roubar uma bola da defesa do Palmeiras e marcar um gol facilmente, desse jeito, recuperando a bola. Então, a defesa do Flamengo começa com os atacantes marcando os zagueiros do Palmeiras. Está certo? Entendeu? Atacantes do Flamengo. Doação total, marcação, todo mundo junto, ajudando a marcação, atacantes do Flamengo. Beleza? Essa área aqui, o Flamengo tem que botar terror na defesa do Palmeiras. Gol, gol, gol. Como sempre, eu vou pedir seis gols. Está certo? Já falei para vocês que o espírito de uma equipe que é vencedora campeã é um espírito de ambição. Nós temos que ter ambição, temos que jogar com ambição. Flamengo, 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 vitória, vitória, campeão, campeão. O contra-ataque, quando tiver aquele córner contra o Flamengo, o zagueiro do Palmeiras vem cabecear, a gente recupera a bola e contra-ataque direto na direção do gol. Está certo? Direto. Não procure a linha de fundo, não. Porque senão, a defesa do Palmeiras consegue se restriturar. Nós temos que partir direto na direção do gol e marcar o gol. Está certo? Então, na contra-ataque, direto na direção do gol, como o Bruno Henrique fez, como o Mbappé faz no Paris Saint-Germain. Beleza? Entendeu? É. O Bruno Henrique é o nosso Mbappé. Entendeu? No contra-ataque. Vocês entenderam. Beleza? Então, é isso aí. A gente está preparando esse contra-ataque do Flamengo há muito tempo e estamos aí conseguindo, conseguimos fazer contra o Internacional o gol de contra-ataque. Nós podemos fazer muito gol de contra-ataque como o Paris Saint-Germain faz. eu faço o vídeo técnico e tático do Paris Saint-Germain e da seleção francesa eu faço também. Então, eles têm esse contra-ataque que a gente conseguiu passar para eles e eu quero que o Flamengo também explore essa área de contra-ataque direto direto na direção do gol que está aqui, que eu mostrei para vocês aqui. Certo? Beleza? Contra-ataque direto na direção do gol quando o Flamengo está sendo atacado, recuperação da bola e contra-ataque direto no gol. Velocidade de exposição 50 metros em 7 segundos. Está certo? É a distância que o jogador do Flamengo tem que percorrer para não deixar a defesa do Palmeiras se recompor no contra-ataque. De frente com o gol nós temos que buscar os ângulos. Está certo? O ângulo superior aqui e o ângulo inferior. Um metro da baliza embaixo e um metro da baliza em cima. Os ângulos. Está certo? Os ângulos. Certo? Exatamente. Chutando o gol buscando os ângulos. Beleza? A defesa do Palmeiras é pesada, é lenta. Então, nós temos que aproveitar isso e botar a defesa do Palmeiras na roda. A bola corre mais do que o jogador. A bola tem uma velocidade muito maior do que o jogador e no passe a gente pode entrar na defesa do Palmeiras que é lenta e não tem como se recuperar porque a bola corre mais do que o jogador. Então, entendeu? Beleza? Por falar nisso, vamos falar de uma coisa aqui que chama triangulação. O campo de futebol ele é retangular. Está certo? A geometria. Aqui você tem um círculo. O círculo que quer dizer o quê? A bola de futebol. Um círculo que quer dizer o quê? A ilha Brasil. Tudo isso é algo místico que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Então, o círculo, o futebol tem geometria. Por exemplo, a baliza é quadrada. Você tem aqui o espaço da pequena área, o espaço da grande área. Uma meia lua aqui que é em frente à grande área. Você tem o círculo central. Você tem os córneres, que tem uma pequena meia lua ali no córner. Entendeu? Então, você acaba vendo que existe geometria. E a geometria do jogo, que é invisível, ela é através de triangulação. Passe. Passe curto. Eu toco para você, tu toca para mim na frente. Esse é o segredo do futebol. O segredo do futebol é o triângulo invisível. É o passe. É jogar como música. Jogar junto. É visão de jogo. Visão de espaço. Está certo? É a triangulação. É triangulando. Fazendo passe triangulando. que a gente progrede dentro do futebol e joga bem. Você está entendendo aqui. Existem vários triângulos invisíveis. A gente pode pegar o retangular, que é o campo de futebol, e colocar vários triângulos nele. Esse espaço triangular é o jogo. É o jogo como se joga em coletivo. Como se joga com a bola no pé. É um dos segredos. Muito treinador que sabe disso ele está passando aqui para você. É geometria. Aplicada dentro do futebol. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. Pênalti. O Flamengo não pode perder pênalti. O pênalti é um metro da baliza. Está certo? Falta. O Flamengo tem que bater buscando os ângulos superiores. Lado direito e lado esquerdo. Está certo? Falta. Entrando pela esquerda, bateu no canto direito. Entrando pela direita, bateu no canto esquerdo. Está certo? O ângulo é esse. Se você entrar pela esquerda, o goleiro fecha o canto esquerdo. Você bate no canto direito. Se você entrar pela direita, o goleiro vai fechar o canto direito. Você bate no canto esquerdo. Está certo? Então, bate no canto contrário. Beleza? De frente com a bola, de frente com o gol. Você pode procurar o canto direito, o canto esquerdo, e embaixo ou em cima. Está certo? Entendeu? É isso aí. Vamos lembrando que bater na bola, bater na bola, a bola é redonda. Está certo? A bola é redonda. A bola é redonda. Mas você pode colocar aqui um triângulo dentro da bola. Um triângulo dentro da bola. Que é isso aqui. 3, 6, 9. Certo? 3, 6, 9. Isso aqui é a geometria, mas é também o triângulo aqui. A bola, se você bater nesse lado de cá, ela faz efeito para cá. Se você bater no lado de cá, ela faz efeito para lá. Se você bater aqui embaixo, ela vai direto. Entendeu? A batida na bola, aqui está o centro da bola. O centro da bola. Batendo aqui, ela vai direto no gol e faz aquele zigue-zague. Está certo? Aquele zigue-zague que atrapalha o goleiro. Você batendo no meio da bola. Certo? Batendo embaixo, ela sobe. Batendo aqui, nessa parte do triângulo, ela faz efeito para cá. Batendo aqui, ela faz efeito para lá. Tudo isso é geometria. Tudo isso é física aplicada. Não é coisa de ignorante, não. É coisa universitária. É nível universitário. Que muita gente não sabe. Pensa que é só chutar a bola. Que é ignorante que chuta a bola. Ainda não. Está certo? Existe física aplicada nisso. Está certo? Triângulo, o triângulo, a bola, o triângulo, o pi. Está certo? Matematicamente, o centro. Onde começa o centro? Onde termina? Onde começa entrando? E a partir de quando está saindo? Está certo? Do núcleo, do centro, do círculo para fora. Tudo isso é matemática aplicada e é coisa de muita sabedoria e muita inteligência. Como bater na bola. Está entendendo? Beleza? Então, veja aqui. Os ângulos estão aqui. Como bater na bola? Então, é muito importante. Você batendo aqui, você estando no lado esquerdo, batendo no canto direito, você bate nessa parte do triângulo, nessa parte da bola, que é essa parte aqui. Essa parte aqui. Você bate aqui, ela faz efeito, ela faz uma curva, ela faz um arco, um arco, tirando do goleiro e voltando, e entra aqui no ângulo. Ela faz isso aqui, como que vai para fora e entra aqui. Está certo? Esse é um efeito de arco, é um efeito que bate com o externo, a parte interna do pé direito, batendo aqui, nesse ângulo. De pé esquerdo, o Gerson fez isso um bolaço outro dia, ele batendo, ele busca aqui o lado esquerdo da bola. Ele estando pela direita, bate no canto esquerdo com efeito. Isso é usar a geometria, usar também a física aplicada e usar aí o efeito do triângulo, o efeito do círculo, como bater na bola. Está certo? É física aplicada, não é para ignorante, não. Muita gente pensa que negro é burro, que não sabe, e que o futebol é só chutar a bola. Isso é para amador. Está certo? Isso é para quem joga no domingo. Para quem conhece futebol a fundo, sabe que tem muita ciência, são várias cadeiras a nível universitário para estudar, para saber o que é tudo. e isso é englobado dentro do futebol. Beleza? Então, nós estamos aí. Espero que vocês tenham entendido. Flamengo campeão, Flamengo vitória, muito importante. Vamos jogar em casa, vamos reencontrar a defesa, a torcida, vamos reencontrar a torcida. A torcida está desejosa de reencontrar o time que jogou lá no Rio Grande do Sul, que se classificou da Copa Libertadores. Vamos jogar em casa, campeonato brasileiro, somos líderes do campeonato brasileiro e vamos ganhar do Palmeiras. e aquele score que eu peço para você, está certo? É 6 a 0, como sempre. Uma equipe que é campeã joga para ganhar, joga com disposição, joga para massacrar o adversário, joga para dar goleada, assim, se a oportunidade acontecer. Nós não temos que ter pena dos outros, porque nós somos líderes e para ser campeão tem que ser esse espírito de matador, esse espírito de vencedor, mentalidade de vencedor, confiança em si mesmo e confiança no plantel, no coletivo, na equipe, está certo? É aquela sabedoria, é saber que você é, está certo? Realmente, não é ter. Ter é uma coisa, ser é outra coisa. Então, por exemplo, a seleção brasileira, quando o Didi pegava a bola, gol contra a seleção brasileira, Didi pegava a bola no gol do Brasil, levava no centro do campo, botava lá no meio do campo, e o Brasil virava o jogo. Por exemplo, o jogo do Flamengo contra o Santos, 5x4. Ronaldinho Gaúcho pegou a bola no gol do Flamengo, levou no meio de campo, botou no meio de campo, vamos virar esse jogo e virou o jogo. Está certo? Então, isso é ser, ter confiança em si e ter confiança no coletivo, ter confiança na equipe. Que cada jogador do Flamengo tenha confiança em si e confiança na equipe. E entre com essa confiança para massacrar o adversário e ganhar de 6x0. O Palmeiras está em crise, que a gente vai afundar mais o Palmeiras na crise. Não vamos ser a ressurreição do Palmeiras nem a salvação, nem a Fênix, está certo? Do Palmeiras. Que o Filipão seja na segunda-feira demitido. O problema é deles. O nosso problema é ganhar, é defender o Flamengo. Está certo? Isso é o espírito de campeão, isso é o espírito de vencedor. Nós temos que ter essa confiança e esse pensamento positivo e essa confiança em si mesmo e no coletivo. Está certo? Flamengo campeão 6x0. 6x0, 6x0. Palmeiras em crise? Vai perder. É a briga, é a guerra, Rio-São Paulo. Exatamente. Rio-São Paulo. Os paulistas não gostam do Carioca. E a gente também, temos que demonstrar aí, está certo? Que nós não estamos de bobeira, porque somos o Rio de Janeiro, somos o Flamengo e vamos ser campeão. Flamengo, Flamengo campeão. Beleza. Obrigado. E aí,